O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado na Comissão Especial da Câmara, é nulo e não se sustenta. Ao vivo do Congresso Nacional, nós vamos falar agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. O advogado-geral da União apontou vícios no relatório sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado nesta quarta-feira. O parecer do deputado Jovair Arantes incluiu temas que são referidos ao primeiro mandato da presidenta Dilma, o que por determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não pode ser objeto de denúncia. José Eduardo Cardoso disse que o texto de Jovair Arantes não respeita as normas constitucionais. Há pessoas que querem o impeachment a qualquer preço. Há pessoas que querem o impeachment, a revelia da Constituição, e tentam encontrar subterfúgios e argumentos retóricos para que isso aconteça. Infelizmente, o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, a quem eu respeito profundamente, parece que parte desse pressuposto. Se querem o impeachment e se buscam pretextos para construí-lo. No fundo, é uma ruptura da Constituição, é aquilo que nós dissemos. Se o impeachment está na Constituição, se ele é fundado em fatos reais e efetivos, ele é absolutamente normal na via democrática. Mas se eu rasgo a Constituição, se eu crio fatos que não se sustentam, se eu crio pretextos que realmente reforgem a realidade, aí eu tenho, infelizmente, uma ruptura em sono, eu tenho um golpe. O advogado-geral da União também apontou irregularidades na sessão em que o relatório foi apresentado. De acordo com José Eduardo Cardoso, o representante da AGU que compareceu à reunião para esclarecer dúvidas, com o objetivo de cumprir o direito fundamental da ampla defesa, exercia um direito previsto no Estatuto da Advocacia. Segundo José Eduardo Cardoso, o advogado-geral da União Substituto pediu a palavra durante a reunião, mas não teve permissão para se manifestar. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Bem, nesta quinta-feira, parlamentares da base aliada também criticaram o relatório. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o parecer que recomenda a continuação do processo contra a presidenta vai convencer deputados indecisos a votarem contra o impedimento. Nós avalhamos que o parecer, ele é um parecer fraco, confuso, um parecer que não conseguiu responder as questões que foram aqui apresentadas pelo advogado-geral da União, e que isto facilitou a tomada de posição por aqueles parlamentares que ainda estavam em dúvida, e o que vai nos garantir os votos necessários com estas opiniões que os indecisos estão assumindo após ouvirem um advogado-geral e ouvirem o confuso relatório apresentado pelo deputado João Vaíro. E desta maneira nós vamos ter os votos necessários na segunda-feira que nós precisamos da comissão. O líder do PMDB aqui na Câmara dos Deputados também falou sobre o relatório. O deputado Leonardo Pisciani disse que não ficou convencido com os argumentos do relator. A meu juízo, os fatos elencados na acusação e o parecer do deputado João Vaíro antes não me convencem da existência do crime de responsabilidade. Bem, a votação do relatório na comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta vai ser na sexta-feira. A comissão vota este relatório na segunda-feira e a partir daí esse texto precisa ser submetido à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigada.